Abre as minhas asas 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 Amém. 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 Quem é isso? O teu pai do Senhor, não me envolveu, eu não vou te ver, ele não me envolveu. Papai! Todo mundo está desando? Cheguei lá na Bahia, viu o seu corpo quebrar. Mas que povo bonito, só sei que eu vou ligar. Ei, será meu corpo bonito, só sei que eu vou ligar. E se matou uma louca e estuda a cara preta lá também. E se matou uma louca e estuda a cara preta lá também. E se matou uma louca e estuda a cara preta lá também. E se matou uma louca e estuda a cara preta lá também. E se matou uma louca e estuda a cara preta lá também. E se matou uma louca e estuda a cara preta lá também. E se matou uma louca e estuda a cara preta lá também. O trabalho é padrão agora. 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 O trabalho é padrão agora.